A CPI que investiga supostas irregularidades na compra de quatro ônibus pela Prefeitura de Buritama tem um novo capítulo hoje. Os servidores municipais que trabalham diretamente no setor de licitação foram convocados para prestar depoimento. A repórter Jéssica Tábuas está na Câmara da Cidade e ao vivo tem os detalhes. Olá Jéssica, eles já estão sendo ouvidos? Bom dia! Bom dia, Andréia. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SBT Interior. Olha, a informação que a gente tinha até então é que essas oitivas já era para ter começado. Mas a gente ficou sabendo que está tendo um certo tumulto aqui na Câmara de Buritama. A CPI da Câmara informou para a gente que o advogado do prefeito está presente. Ele quer participar desses depoimentos junto com os servidores, mas a CPI disse que não é preciso, eles não permitem. Já o advogado do prefeito disse que por lei ele pode sim estar acompanhando. Portanto, aí eles convocaram o presidente da OAB para decidir se o advogado pode ou não participar desses depoimentos. Então, por isso, os depoimentos, as oitivas ainda estão em atraso, viu? Mas alguns funcionários, Andréia, chegaram logo de manhã aqui na Câmara de Buritama para prestar depoimento a essa CPI que investiga supostas irregularidades na compra de quatro ônibus feita pela prefeitura no fim de 2017. Olha, no início da semana nós estivemos aqui na cidade e na segunda-feira a CPI estava aguardando uma condução coercitiva para esses nove funcionários públicos municipais, mas a Polícia Militar não realizou o trabalho. A polícia enviou, então, uma nota para a imprensa informando que eles verificaram o pedido dessa condução, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal proíbe a realização desse ato. Portanto, a CPI aí novamente convocou a presença desses servidores municipais e hoje eles vieram aqui por livre e espontânea vontade. Para o pessoal de casa se interar em abril deste ano, chegou uma denúncia à Câmara informando que na compra desses ônibus poderiam haver algumas irregularidades como direcionamento no processo licitatório e também superfaturamento dos veículos. A CPI, então, foi instaurada, está investigando a veracidade desses fatos. Nós ouvimos hoje cedo a prefeitura aqui de Buritama que informou que não houve nada disso. A compra dos veículos foi feita dentro da legalidade. Eles afirmam que com essa aquisição eles conseguiram economizar cerca de 120 mil reais e que, diferentemente do que as pessoas estão dizendo por aí, o prefeito e os nove servidores municipais estão colaborando, sim, da melhor maneira possível aí para as investigações, que pelo que a gente percebe, Andréia, vai ainda, vai demorar um tempinho para terminar, viu? Ok, Jéssica. Então a gente continua acompanhando, né? Obrigada, por enquanto, pelas informações.